O vídeo mostra o carro fazendo uma curva para entrar numa rua, quando é atingido por uma motocicleta. Com impacto, o condutor é arremessado, chega a dar uma pirueta no ar e cai. Em seguida, algumas pessoas chegam para prestar socorro. A motorista sai do carro e olha para a vítima caída no chão. Em seguida, entra novamente no veículo e foge do local. O acidente foi nesse cruzamento entre a Avenida João Florentino com a Rua 2, no Parque Residencial das Flores, bairro da região norte da cidade. O condutor da moto teve vários ferimentos, foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Anápolis em estado grave. De acordo com comerciantes da região, acidentes nesse cruzamento são frequentes. Depois que fez aquele sinal lá do mercado, não dá jeito de virar para a esquerda lá, então todo mundo está virando aqui. Aí acontece muito acidente a respeito disso. O local está sinalizado, mas o que chama a atenção é a imprudência dos motoristas. Velocidade muito grande aqui, a gente queria pedir os governantes para ver um quebra-mola para a gente aqui, entendeu? Para a pessoa diminuir a velocidade aqui, porque está muito feio. Por causa da batida, a placa dianteira do carro caiu e ajudou a polícia a localizar a motorista. De acordo com o titular da Delegacia de Trânsito, fugir do local sem prestar socorro é crime. A fuga do local, além de caracterizar uma qualificadora ou um crime autônomo, ela também é um elemento que dá suporte ao operador do direito para classificar essa conduta como dolosa. A maioria dos crimes de trânsito hoje com morte ou lesão grave, o motorista, além de provocar o resultado, ele foge do local, evitando assim um socorro para a vítima que poderia, ocasionalmente, salvar a vida dela. Isso é importantíssimo para que o juiz e o Ministério Público classifiquem essa conduta como dolosa, né? Ela demonstra o completo desrespeito e apego e empatia com a vida daquela pessoa que está guardando o socorro. Ainda segundo o delegado, neste caso, a motorista deveria ter sido presa em flagrante por ter fugido do local do acidente. Existe uma previsão no Código de Trânsito Brasileiro de que o motorista que fica no local, presta integral socorro à vítima, ele não vai ser preso quando se apresenta espontaneamente para a autoridade policial. Nesse caso, é claro que ela fugiu e deveria ter sido presa em flagrante.